E claro que hoje nós temos outro convidado, que também começou como jogador e hoje é um treinador de futebol. Vem pra cá, Daniel da Costa Franco. Eu quero aproveitar já pra agradecer a presença. Muito obrigado, por favor. Seja bem-vindo aqui ao campo, né? Nós estamos no gramado, deu pra notar aqui, né? Rede, goleira. Foi a tua vida, né? Torcida. Durante 21 anos. Dentro, né? E segue sendo a tua vida. Segue sendo. Agora fora, né? Fora de dentro do campo, na beira do campo, mas com uma grande chance aí de ter um crescimento bom. Aliás, já foi uma boa participação tua como treinador esse ano, que não é agora, não é o teu começo só esse ano, mas quando você comendou, por exemplo, o TAC, o Três Passos, na segunda Ana Gaúcha. É, foi um momento muito importante da minha carreira, porque o TAC também voltava ao futebol profissional esse ano, né? O TAC estava há dois anos parado, trabalhando só com a base, voltou com o futebol profissional e eu tive a felicidade de ir lá, reabrir os trabalhos e a gente conseguiu fazer um belo trabalho com grandes chances de subir pra divisão de acesso, mas aí teve problemas burocráticos que inviabilizaram o nosso acesso. Te lembra na época de jogador quantos campeonatos gaúchos chegassem a disputar? Bah, foram bastantes. Porque já começa na categoria de base, né? Sim. Não, se contar a base, não tem como mensurar, mas profissionalmente eu subi em 90, né? Então ali já foi um. Saí do Inter em janeiro de 94. Não foram tantos a nível profissional, mas foram dois títulos. O que é diferente do campeonato gaúcho, do futebol gaúcho de maneira geral? Você disputou agora como treinador uma segundona, tem aí a Copa Paulo Santana que ainda está em andamento. O que tem de diferente do futebol gaúcho pelo que você acompanha desde a época de jogador para agora como técnico? Bom, o futebol gaúcho por si, ele é diferente de todos os outros estados, né? Pela cultura do nosso estado, pelas capacidades dos clubes, a dificuldade também, e cada vez mais, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada melhor dentro do nosso cenário. Mas existe uma diferença de dentro do campo, como atleta para treinador, é como tu enxerga o futebol. O atleta, por vezes, ele está ali, faz a dele, não tem aquela percepção do que são os bastidores de uma comissão técnica, de como tu monta um planejamento, de como tu enxerga um jogo. E isso, a partir do momento que eu busquei me qualificar para ser treinador, essa foi uma das partes que me agradou muito, que me cativou muito, e que fez com que eu buscasse mais conhecimento e entendimento, até para poder passar para os atletas uma visão real daquilo que eu entendo e daquilo que também eu possa pensar em relação ao jogo para que eles entendam também. Você teve alguns comparativos interessantes, né? Porque se a gente pegar a tua época de jogador, você começa num clube de ponta, no Internacional, e tem uma outra oportunidade num outro clube de ponta também com o Corinthians. Ou seja, com dois campeonatos muito fortes, com essa questão que se fala muito dos estaduais, do Paulista, aqui do nosso Gaúcho, o que isso te ajudou nessa tua formação como jogador para o teu histórico inteiro de atleta, esse fato de ter começado no clube grande, na torcida que pressiona um pouco mais? Na verdade, eu tive essa felicidade, né? Porque muitos não têm essa oportunidade de começar já a sua trajetória num grande clube. E eu comecei no Inter, eu vim do interior com 11 anos de idade, passei em todas as categorias de base do Inter, então isso já me deu uma noção do que me esperava, ou o que eu tinha que fazer para atingir o profissional, e com 17 para 18 anos eu cheguei ao profissional. Difícil, difícil, porque tu carrega uma camisa muito pesada, muito forte, o atleta, para vestir uma camisa de um grande clube, ele tem que ter uma personalidade muito grande, tem que estar muito bem preparado, e aí tu joga um campeonato a nível estadual, gauchão, aí tu tem um brasileiro, depois tu tem toda essa rivalidade grenal. Eu saí do Inter, fui para São Paulo, onde tem a rivalidade, jogar em um dos maiores clubes do país também, que é o Corinthians. Isso me ajudou muito na minha formação, não só como atleta, não só como treinador agora, mas como homem, como pessoa, em valorizar esses momentos, esses momentos que são ímpar na vida de um ser humano, e eu procuro a cada momento revivê-los, buscar na memória, para que eu também possa passar isso para os meus atletas agora em diante. Se a gente pegar e falar especificamente aqui do nosso futebol, do Rio Grande do Sul, quem são as referências que você busca para a tua carreira enquanto treinador agora? Tu sabe, Bajé, isso é uma coisa que hoje eu ainda estava pensando. Se nós formos pensar em treinadores, e por que o Sul é tão importante no cenário nacional? Os últimos treinadores da seleção brasileira, por exemplo, são daqui. Hoje nós temos um que é a unanimidade nacional, que é o Tite, é Gaúcho. Antecessor a ele, o Dunga, Gaúcho. O Mano, Gaúcho, Tite. O último Tito, o Filipão. É, Filipão, Gaúcho. Então, nós somos ricos em matéria-prima aqui, a nível de treinador, de atletas, enfim. Então, aqui é o grande cenário, é o centro onde daqui se sai muita gente boa. E eu estou nesse caminho buscando essas referências para que eu possa trilhar um bom caminho. A importância do calendário dentro do estado do Rio Grande do Sul, para que os clubes, porque a gente sempre que fala, a gente lembra do Campeonato Gaúcho, mas no Campeonato Gaúcho nós temos já a realidade da Série A, com clubes que já têm uma estrutura maior. Mas a importância deste calendário, como as Copas da Federação, agora esse ano a Copa Paulo Santana, para que estes clubes menores, digamos assim, mas de muita tradição, possam estar o tempo inteiro atuando. Fundamental. Porque, na minha maneira de enxergar e de ver o futebol, é muito complicado para o gestor de um clube trabalhar três meses no ano, quatro meses com a pré-temporada. Essas Copinhas, elas são importantes, apesar que eu acho que ainda tem que melhorar muito a questão de tempo, de condições para esses clubes, porque o custo do futebol é muito alto. Então, se não tiver uma parceria, se não tiver um ajuste em tudo isso, para atrair mais o torcedor, para atrair patrocínios, fica difícil até para os clubes participarem das Copinhas. Porque na Paulo Santana, agora no início, a gente via ali, tinha 20 clubes que estavam interessados. Acabou tendo 12 clubes, se não me engano, 11, 12. Então, fica difícil a partir do momento que os clubes sentam. Vamos disputar, mas tem que montar um grupo, tem que montar uma comissão, você tem viagens, você tem alimentação, você tem que dar uma condição mínima para a tua comissão e poder cobrar do teu grupo. Então, ela é importante. O nosso estado precisa ter um futebol mais tempo no ano, mas precisa também de condições para que esse futebol saia com qualidade. Sabe que, aproveitando esse gancho que deixa o Daniel, é importante que você que está no outro lado aí, nos acompanhando, entenda que o principal objetivo disso tudo que nós estamos fazendo aqui com a geração de conteúdo única e exclusivamente do futebol praticado no Rio Grande do Sul, é justamente para chegar nesse ponto que disse o Daniel. Que nós tenhamos cada vez mais visibilidade, que nós possamos ter, de novo, um olhar voltado ao futebol do Rio Grande do Sul. Porque os meninos que estão sendo formados nas categorias de base, por vezes o cara quer a camisa do Barcelona, do Real Madrid, nós temos que mostrar para ele que ele pode querer ainda a do Glória de Vacaria, a do Bagé, a do São Paulo de Rio Grande. E o exemplo agora, a gente teve esse ano, né? Foi um clube do interior que foi o campeão gaúcho. É, com o Novo Hamburgo. E, por exemplo, dois, três anos, quantos anos o Grêmio não vai para uma final estadual? É. Entende? Então, o futebol gaúcho, ele é bom, ele é importante, né? Ele tem grandes valores. Precisamos, é, cada vez mais valorizar mais o nosso futebol. Daniel da Costa Franca, quero agradecer a gentileza de participar conosco diretamente ao vivo aqui no nosso estúdio. E antes de deixar que você saia aqui do nosso estúdio, do nosso gramado, a gente vai conferir mais uma matéria. Te convido aí para acompanhar conosco. Uma matéria feita pela Júlia Goulart, com uma árbitra assistente, a Luísa Reis. Só que antes, tem um detalhe, já que nós te convidamos, você aceitou, veio aqui, vai ver a matéria conosco, deixa eu aproveitar também para te entregar um kit aqui do futebol gaúcho. Então, leva para casa. Muito obrigado pela presença. Sorte na sequência do trabalho e conta com a gente aí. Júlia Goulart, falando com a Luísa Reis, uma das tantas assistentes aqui do quadro da Federação Gaúcha de Futebol.